DJ Brenner Oliveira, seus graves agradecem Que cano, que cano, que cano molhar Noite, noite, noite tá linda, tá cheio de piranha na rua Cheio de buceta na rua, cheio de piranha na rua Cheio de buceta na rua, cheio de piranha na rua Catucando as puta, catucando as puta Noite linda é assim, cheio de piranha na rua Cheio de buceta na rua, cheio de piranha na rua Então, catucando as puta, catucando as puta Vamos fazer um jogo, tu goza eu goza Vamos fazer um jogo, tu goza eu goza Eu sento rebolando, deixando o piro louco Eu sento rebolando, deixando o piro louco Eu sento rebolando, deixando o piro louco DJ Brenner Oliveira, divirta-se Sou aquela nem, vou te fazer né não Debaixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só bucetada Debaixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só bucetada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Sa safada De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só bucetada De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só bucetada Toma, toma, toma Sa safada Ei, João, seu puto Pergunta pra levada aí, porra Ainda Quer com emoção ou quer sem emoção, bebê? Quer com emoção ou quer sem emoção, bebê?